E a equação da reta, que possui o gráfico a seguir. Então, nós temos o gráfico aqui. E esse gráfico, nós temos dois pontos. Esse e esse ponto aqui. E olha só que show, pessoal. Esse ponto aqui é o ponto 3 e 0. E esse ponto aqui é o ponto 0 e 2. As coordenadas sempre é o primeiro x e o segundo y. Beleza? E olha só que legal. Eu tenho aqui o ponto... Eu vou chamar isso aqui de ponto A e isso aqui de ponto B, certo? Vou até reescrever aqui. O ponto A é 3 e 0. O ponto B é 0 e 2. E agora, professor, vamos usar a equação da reta tangente. y é igual... Aliás, y menos y₀, que é o Yomichochô, é igual a m que multiplica x menos x₀. Show, professor. E o m? O m é a variação de y sobre a variação de x. Essa reta, pessoal, essa equação da reta, ela vem, inclusive, da tangente. Se você pegar, vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Que o cateto oposto é a variação de y sobre o cateto adjacente, que é a variação de x. Bem legal essa demonstração. Depois você dá uma pesquisada. A variação de y, sempre assim. x e y, certo? 2 menos 0. 2 menos 0. A variação de x, 0 menos 3. 0 menos 3. Então, aqui vai ficar 2... Aliás, menos 2 terços. Que, inclusive, ela é decrescente. Ela mostra isso daqui. E agora, professor, agora é só substituir aqui na equação. Então, vai ficar y menos y, 0. Que vai ser 0. É igual a menos 2 terços. Menos 2 terços. Que multiplica x menos o x, 0. Que é 3. E agora, vai ficar y é igual... Aqui vai ficar menos 2x sobre 3. Menos 2x sobre 3. E o 3 vai se cancelar aqui. Vai ficar só menos 2. No caso aqui vai ficar 6 sobre 3. Vai ficar 2. Vai ficar 2. Isso daqui mais 2. E agora, professor? Bom, como eu tenho 3 aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 3. Então, aqui vai ficar 3y é igual... Aqui vai cancelar. Vai ficar menos 2x. E aqui vai ficar... Todo mundo por 3 vai ficar 6. Então, aqui vai ficar mais 6. Aí, eu vou trazer todo mundo para cá para deixar na sua forma geral. Inclusive, você já vai ver a resposta. O 2x vai ficar positivo. Sempre começando por x. Mais 3y. O 6 vai ficar negativo. O menos 6 é igual a 0. E aqui é a equação da sua forma geral. E o gabarito, gabarito, gabarito é a letra E. Bacana, né?